Morreu na madrugada dessa quarta-feira em Nanuki, o homem de 40 anos que estava internado depois de ser agredido com golpes de faca, Alex Guimarães Santos. Ele foi esfaqueado no último sábado no bairro Laticínios, esse que aparece na imagem. Fantônio Pesso está de volta com os detalhes. É, Fantônio, passou então do homicídio tentado para o homicídio consumado, né? É, Nicometes, essa é a circunstância que a Polícia Civil já começou a investigar. A Polícia Civil de Nanuki, Delegacia de Homicídios, já começou a investigar esse caso, que começou com desentendimento em um bar e aí vem sempre aquela questão, aquele protocolo social, Nicometes, do respeito entre as pessoas e houve desentendimento, atrito verbal, ciclo de lesão corporal, o cidadão foi socorrido, mas infelizmente não reagiu de forma positiva ao tratamento, ao atendimento dele e ver a óculos na madrugada de hoje. Agora a polícia quer saber os suspeitos e a motivação. Essas pessoas serão levadas à delegacia, serão todas convidadas a comparecer à delegacia e um crime de homicídio que foge aquela regra, Nicometes, de que a gente tem a preocupação. Não é um crime voltado ao tráfico de drogas, é aquele crime do cotidiano, também considerado como um crime de motivação cotidiana, porque é a lesão corporal, o atrito verbal e as pessoas têm que realmente ter um limite, Nicometes. Há pouco a gente falava do respeito para as mulheres, e ela agora tem aí a sororidade para se bloquear, se proteger, mas também tem a questão do limite entre as pessoas para evitar esse tipo de situação. Dá para imaginar que uma briga de bar vai virar, vai tirar a vida de uma pessoa? A gente sempre mostra isso aqui. Aí vai colocar a culpa na bebida alcoólica, lembrando que a bebida alcoólica está lá dentro da garrafa, lacrada, fechada, a pessoa vai lá, abre, faz o uso, não respeita o limite e aí depois coloca a culpa na bebida. É, Nicometes, as pessoas precisam também ter essa questão. Além do respeito, sororidade, limite. Concordo, limite, né? Saber governar a própria mente e fazer com que a mente aprenda a governar o próprio corpo, né? É o grande segredo da vida. Obrigado, Fantônio.